Fala traders, investidores, Paulo Trader aqui com mais vídeo pra vocês. Eu queria te perguntar uma coisa, por que você me segue aqui no canal? Por que você é inscrito aqui no canal? Óbvio, porque você quer adquirir conhecimento, se manter atualizado sobre estratégias que eu passo aqui pra Ike Option, sobre também as criptomoedas, as altcoins que podem se valorizar bastante no curto, no médio e no longo prazo. E porque, óbvio, você tem alguma coisa a ganhar. Hoje é um vídeo diferente, onde eu vou passar pra vocês aqui uma plataforma, que é a TANI. Você vai conseguir administrar todas as suas contas nas corretoras apenas em um único local. E um detalhe aí muito importante, pra você que costuma aí analisar o preço dos ativos, tá? Das suas criptomoedas. E você quer utilizar aqui o TradingView no formato Premium. Quando você se cadastra, quando você tem uma conta na TANI, você pode utilizar o TradingView com os recursos Premium. E quais são esses recursos? Eu vi aí vários canais aqui do YouTube, canais brasileiros, que falam da plataforma, mas não falam quais são esses recursos, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Primeiro fato, quando você tá aqui fazendo análise de um ativo, tá? E fica aparecendo esses anúncios aqui, ó. São anúncios de remarketing, né? Quando você utiliza o TradingView Premium, para de exibir aqui esses anúncios, tá? Então, se você vai analisar aí criptomoedas, altcoins, até mesmo você que opera aí opções binárias e quer analisar aqui os pares de moedas, e fica aparecendo constantemente esses anúncios aqui, que incomoda. Então, é muito melhor um gráfico limpo, um gráfico que não tem anúncios, nada pra te atrapalhar, tá? E mais, você vai ter acesso aí a vários indicadores, tá? Muitos indicadores mesmo, principalmente aqueles indicadores Premium, que se você tiver uma conta na TANI, você vai ter esse recurso no TradingView. Até agora há pouco aqui eu tava acompanhando, analisando aqui o gráfico do Bitcoin, e se cadastrando na TANI, o link vai tá até aqui na descrição. Olha só os recursos do TradingView Premium, que você vai ter acesso em apenas ter uma conta na TANI, tá? Primeiro é o desconto, porque se você não tiver conta na TANI, pra você ter uma conta Premium no TradingView, o custo é de 60 dólares mensais, ou seja, você já tem uma economia aí de 300 reais. Olha só, é uma vasta lista, tá? De recursos, mas eu vou falar pra vocês aqui as principais, olha só, realmente são bem interessantes. 25 indicadores por gráfico, 400 alertas no servidor. Pessoal, se você realmente quer ser um trader profissional, se você quer ser um investidor profissional, você deve agir, você deve manter alertas de preço, pra você comprar aquela criptomoeda, pra você comprar aquele determinado ativo, em um preço que você escolheu, ou até mesmo pra vender, em um preço que você também predefiniu. Você pode salvar os layouts que você predefinir, tá? Layouts de gráficos salvos, ilimitados, intervalo em segundos, alertas que não expiram, tá? 4 vezes mais dados nos gráficos, ou seja, 20 mil barras. Normalmente, nós estamos acostumados a ver aqui, na faixa de pelo menos umas 2 ou 3 mil barras, você ali vai poder ver 20 mil barras, ou seja, você vai ter uma visão maior do gráfico, mesmo utilizando uma tela com a quantidade de polegadas pequena. Então, bora lá galera, sem enrolar cera aqui, tá? Vou demonstrar pra vocês como se cadastrar na plataforma, tá? Como se fazer o download aqui, como você gerenciar suas contas lá da Binance, lá da Gate.io, Cocon e Huob, várias corretoras grandes aí, tá? E a Tânia, ela não vai ficar com a posse de suas criptomoedas, vai ser uma gestão em API, ou seja, basicamente a Tânia, ela vai poder ler os ativos que você tem nas suas determinadas corretoras, tá? Seja ela Binance, Gate.io, Cocon, e você vai poder também comprar ou vender as criptomoedas, tudo em um único lugar, porque é uma coisa muito difícil você ter várias contas em várias corretoras, e aí toda hora até ficar abrindo uma, fechando outra, abrindo uma, fechando outra. Aqui não, é uma plataforma que você vai ter todos os ativos em um único lugar, então é muito mais fácil pra você comprar ou vender e também olhar todo o seu portfólio. Então vocês vão clicar aqui em Download, tá? É um aplicativo leve, pode ficar tranquilo aqui que é menos de 200 MB, a depender da sua internet aí, tá? Vai ser rapidinho pra baixar. Depois que você fizer o download aí, é só clicar aqui e colocar em Executar, é muito fácil, muito intuitivo. Após a instalação vai aparecer essa mensagem aqui pra vocês, tá? Agradecemos por instalar a Tânia. Depois de instalada a própria plataforma aqui, já coloca o ícone aqui na sua área de trabalho, tá? Então você clica aqui no ícone, e aí vai ter aqui as corretoras que você pode fazer a gestão de API dentro da plataforma da Tânia, tá? Ela abrange aqui a maioria das corretoras, como vocês podem ver aqui, Binance, Bitfinex, Gate.io, CoinEx, Coinbase, Huobi, então é as principais corretoras. Então eu vou fazer aqui o passo a passo de como você fazer essa gestão aqui, utilizando a Tânia, tá? Eu vou colocar aqui a gestão de API da Binance. Então vamos clicar aqui na Binance, e aqui ele me pede a chave API e a chave secreta. E onde é que eu consigo esses dados? Lá no próprio site da Binance, tá? Então eu vou entrar aqui e logar na minha conta da Binance. Removi até minha tela aqui, pessoal, pra ficar melhor aí pra visualização de vocês, tá? Então, já logado na conta da Binance, você vem aqui no bonequinho, clica, e aqui vai aparecer algumas opções. Você rola até vir aqui, ó, gerenciamento de API. Não se preocupem que na maioria das corretoras, esse processo aqui é basicamente o mesmo, tá? Então eu clico aqui em gerenciamento de API. No meu caso aqui, eu já tenho a chave da Atani criada, tá? Eu coloquei o nome aqui, ó, API Atani. Mas pra vocês aí, vai ter a opção criar API. É só você criar uma API, colocar o nome aqui, tá? E aí quando você criar essa API, a própria Binance aqui, ela vai disponibilizar a chave secreta e uma chave pra você colocar lá e logar na Atani. Voltando aqui na plataforma da Atani, como vocês podem ver, já tá conectado aqui, ó, minha carteira da Binance, tá? Nessa conta da Binance eu tenho apenas 12 dólares, sendo eles 10 dólares aqui em FTM, 1 dólar em MANA e um restinho aqui em algumas moedas, tá? Caso você queira comprar ou vender as criptomoedas utilizando aqui a plataforma da Atani, sem nem precisar abrir a conta lá, sem nem precisar ir pra Binance ou pra Gate.io, ou seja lá qual corretora você fazer a conexão, você tem que habilitar também essa opção, tá? Eu coloquei a opção aqui apenas pra ler, então a Atani ela só vai conseguir ver o meu portfólio, mas aqui eu não posso negociar, tá? Olha só como é bastante simples pra você habilitar aqui, ó, compra ou venda de determinada criptomoeda usando aqui a Atani, tá? Pela API que eu criei aqui na Binance, eu tenho as seguintes opções, tá? Habilitar leitura, habilitar aqui negociações, margem, trade, habilitar aqui saques. Então, aquilo que você deseja habilitar, é só vir aqui selecionar e vai ficar predefinido lá na Atani, tá? Aqui no canto superior esquerdo, nós temos aqui Trades, Gráfico, Carteira e Exchange. Se eu clicar aqui em Gráfico, a plataforma vai abrir aqui pra mim o gráfico do Trading View, tá? Completo, com todos os indicadores, da mesma maneira de que alguém que adquiriu o Trading View na versão Premium. Já clicando aqui em Carteira, aqui realmente aparece todo o relatório, todas as movimentações, o que você fez nessa conta, tá? Eu sei que muita gente utiliza as corretoras apenas pra comprar os ativos e depois transfere pra sua carteira. É óbvio, é o método mais seguro. E pra ajudar no seu dia a dia, a Atani aqui disponibiliza esse recurso pra você ver suas movimentações, suas compras, suas vendas. Caso você tenha feito alguma venda e você esqueceu, você olha todo esse relatório aqui, ó, e com facilidade você irá encontrar. Já no lado inferior direito aqui, ó, nós temos os impostos, tá? Você também tem aqui a opção de colocar em configurações, se você quer a moeda real, se você quer mudar de idioma, se você quer o tema claro ou escuro, tá? Fica a seu critério. Já aqui nos impostos, você clicando aqui em Download, você consegue baixar o relatório anual, tá? Pra você declarar aí seu imposto de renda, passar aí pra o seu contador, tá? Facilitando muito a sua vida. Cara, e realmente eles são muito organizados, tá? Se você também é uma pessoa, é um investidor organizado, gostaria de seus documentos, tudo certinho, tudo nas datas certas, tudo preto no branco, olha só, aqui eles disponibilizam todas as informações, tá? Até os trades que você faz. Então, aqui você vai encontrar todas as movimentações, todas as vendas, todas as compras que você fizer nessa conta, tá? Que você utilizar determinada conta. Tudo bonitinho aqui, tudo organizado, só pra você imprimir, mandar aí pro seu contador e poder ter uma noite de sono tranquila, dormir aí de cabeça fria. Pra quem já tem a dúvida aí se essa plataforma aqui serve apenas pra computador, não, galera. Essa plataforma aqui também serve pra celular, serve pra tablet, então, de qualquer dispositivo, você vai conseguir gerenciar suas contas em várias exchanges, usando apenas a plataforma da Tani. Mas me diz você, você já conhecia aqui a plataforma da Tani? É a nova parceira aqui do canal, tá? Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, pra você se cadastrar, pra você fazer o download, tá? E caso tenha ficado alguma dúvida desse vídeo, pode deixar nos comentários aí, que todos os vídeos, eu olho comentário por comentário, e faço questão de responder a todo mundo, tá? Esse foi o vídeo de hoje, mais um vídeo aqui pra agregar na sua vida, tá? Na sua vida de investidor, essa plataforma de fato, não só por ser parceiro aqui do canal, ela realmente é uma plataforma, é uma mão na roda pra gente investidor, né, galera? Deixe sua opinião aqui, sincera nos comentários, tá? Aqui quem fala é Paulo Trader, e eu te espero novamente no meu próximo vídeo, tá? Até lá. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho